Música Neste 4 de setembro de 2022 Esse é simplesmente Estacionamento da igreja Nossa Senhora do Patrocínio Aqui da localidade Do Formoso Essa igreja que pertence A paróquia São Nicolau de Roncador Esta é portanto A igreja Nossa Senhora do Patrocínio Onde está acontecendo Essa grandiosa festa A segunda festa do Chop Muito linda Estão seguindo aqui Olha quanto carro Pela quantidade de carro Você mais ou menos que está na sua casa Imagina o tanto de gente que tem Pois é Essa é portanto a igreja Nossa Senhora do Patrocínio Da localidade do Formoso Agora que a gente já identificou A igreja Então agora eu vou fazer imagens Da festa Que está acontecendo hoje Agora nesse momento Está acontecendo um leilão Arquitecte É o nosso grande amigo Arquitecte Delsino Adelante positivo 239 E a wanna Eu vou manter você na Positivo, na Tegrão, em Lugia, na Valtra, Catumadores da cidade do Alcador, com Deus e quem também, Manoel. Ô Lucas, R$130 e R$235 do Catum, do Catum, do Marcos Rico. Vai, vai, aqui ó, tá lá, levanta pra cima o pessoal que quer ver. Luiz Felipe Stefanello? 250. 260, deu sininho de positivo, Manoel. Aqui do meu amigo Luiz Felipe. 260 da Whisketa Beer. Posso falar o nome da Whisketa Beer? Em nome da Whisketa Beer, aí do meu amigo Sidney, fala em nome também do meu amigo Luiz Felipe. Gau chão. Gau chão, Isaías. Gau chão, viu? Vamos, tá lá, vamos, tá lá. Alô, meu amigo? Ganha o salubor! Gau chão, ganha o salubor! Gau chão, ganha o salubor! Gau chão, ganha o salubor, ganha o salubor. Vem, a atenção pessoal, que não o número de marca a carteira, para sair na adquira da sua, às 5 horas, você vai fazer o show de prêmios, e o jovem de polímpico, você e região, todo o bom poder, você está aqui, vai estar recebendo esse show de prêmios, às 5 horas, você que voltou para aquela adquira da sua, são um prêmio de 13 mil euros, um prêmio de 5 mil, e um prêmio de 10 mil reais, e o jovem de polímpico, você vai receber um prêmio aí pelo YouTube, pelo site, você e região, o jovem do Facebook, você e região, o portão, o portão, o BR, agora vamos! O outro. . . . O! Estacionamento, portanto Neste domingão, dia 4 de setembro de 2022 Uma grande festa aqui na localidade do Formoso, município de Roncador, Paraná E, muito importante, é a segunda festa do Achope Então, pessoal, chegou aqui o presidente da igreja O Juliano Schustach Fala aí, Juliano, como você está avaliando aí O hotel é Jorge Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Avaliação não peça, a avaliação é ótima, sabe? Certo 100% da carne já vendida, né? Graças a Deus, o pessoal conversou em massa Preenchido em todos os lugares, até os mesmos Estamos em reserva, a gente tem prestação no canal Preenchou também Muito bem Tudo tranquilo, correndo dentro do que a gente estava esperando Show de prêmios daqui a pouco Mas agora está acontecendo o leilão, né? Leilões, exatamente, os leilões agora Logo mais daqui a pouco, às 17 horas, o show de prêmios As expectativas são boas também, né? Com certeza, né? Tá certo Então, só temos que agradecer Você viu quanta gente, né, meu? Graças a Deus Ainda bem que teve um espaço muito bacana Porque, senão, não ia comportar tantos veículos E a estrada bem arrumada, não é? Sucesso Feito, deu uma geral pra nós aí O Cascadeão passou o rolo Tudo, três passadas de rolo durante a semana Foi um sucesso Ah, ué Isso é uma estrada Muito bem, Gineano Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí? Ah, só agradeceu como é que está presente Na festa Logo mais sobre o clima Em seguida, o bailão que você se derivando, né? Certo E pra dar continuidade nessa festa maravilhosa nossa aí Valeu, Juliano Muito obrigado E parabéns pela organização, tá certo? Obrigado Fazer mais imagens por aí Valeu Segunda festa Festa do show Da localidade Da igreja Nossa Senhora do Patrocínio Da localidade de Rio Formoso No município de Roncador Paraná Muito boa festa, hein, gente? Bonita a igreja Faz parte da paróquia São Nicolau Comunidade ucraniana esta Portanto Vamos encerrar aqui neste domingão 4 de setembro de 2022 Grandiosa festa aqui na localidade do Rio Formoso Município de Roncador Então É... Igreja Nossa Senhora do Patrocínio Que faz parte É... Comunidade ucraniana Que faz parte da paróquia São Nicolau de Roncador Hoje uma grandiosa festa aqui Muito lindo de ver Muita gente Muita gente Mesmo A você que nos assistiu Muito obrigado E até a próxima Muita gente